O preço alto de matérias-primas no mercado internacional elevou o faturamento brasileiro com exportações. No primeiro trimestre deste ano, o saldo positivo da balança comercial foi três vezes e meia maior do que no mesmo período de 2010. Economistas dizem que a situação poderia ser melhor se o dólar estivesse mais valorizado no país. Mas a cotação atual da moeda americana também é comemorada por muita gente. É regra na economia. Sempre que alguém ganha, outro perde. É o que acontece com o dólar, que hoje despencou. Fechou em R$ 1,61. A queda de mais de 1% levou a moeda americana para o patamar mais baixo desde agosto de 2008. Estabilidade econômica e segurança para os investidores. De outro lado, a alta taxa de retorno, que o investidor não encontra em nenhum lugar do mundo, é que estão fazendo esse ingresso maciço de recursos para o país. Ganha com isso, além do investidor estrangeiro, quem faz turismo fora do país, tem dívidas em dólar e principalmente quem vende e compra produtos importados. Os importados, a gente está tendo maior acesso na compra e eu acho que isso daí favorece bastante. Nós estamos exercendo um preço em média de 8% a 10% abaixo do preço exercido na Páscoa Passada. Por outro lado, quem exporta sai perdendo. É o caso deste fabricante de manequins, que chegou a vender no mercado externo 40% da produção. Hoje a empresa exporta apenas 20% e para manter as vendas, precisou mudar a estratégia. Pegamos modelos latinas, escaneamos e fizemos corpos adequados ao mercado latino, que é uma novidade, porque os modelos sempre foram baseados em modelos europeias e americanas, que tem um biotipo diferente do nosso. A moeda americana em baixa ajuda o governo a controlar a inflação, pois as empresas nacionais seguram preços para competir com os importados. Por outro lado, afeta o trabalhador, porque prejudica a indústria, principal geradora de empregos no país. Hoje o governo anunciou que as exportações brasileiras tiveram um aumento de 28,5% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Mas isto não é necessariamente uma boa notícia, porque esta alta está relacionada ao aumento da venda de commodities, matéria-prima, como soja e cana-de-açúcar. Os demais produtos que são fabricados e exportados pelo Brasil, esses ainda estão amargando queda nas suas vendas. Isso é um sinal de alerta ao governo que ele precisa controlar o câmbio para não perdermos mais mercado externo.